Tchau, tchau! Prabu, é o que você vê? O que é que você vê? Você está vivendo? Você está fazendo isso? Eu vou te dar uma olhada para você. Eu vou te dar uma olhada. O que é que você está fazendo? O que é isso? A grandeza? O que você está dizendo? A grandeza. Não isso? Ma... Ma... Eu não estou fazendo um problema. A minha boca só deu. Ele morreu. Meus, eu fiz o meu ar. Não, não! Não, não. Meus, ele tem um bando em cima. Ah, como vocês estão fazendo isso? Eu tenho dois ficar com os caras. Ah, como vocês estão fazendo isso? Eu tenho dois ficar com os caras. Kurumbu, Kara? Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. 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 Shankarji ká dhamrubá jê, párvati ká nandan náche Shankarji ká dhamrubá jê, párvati ká nandan náche Bárpilé kélás shikar pár jaygane shikí dhúm Ojeho! 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 Ojeho Mãe 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 M Música Ganesha, o que vocês acharam? Vocês consistencyem adequadamente? 백ãolic o filho que tinha enfraído sobre isso. O filho, todos os motivos. Como você achou,yll. Não reflethar para ele, irmã? O filho depois disso ! O filho que faz o que fica com한다. Já você não fala do tempo exatamente. O papá... Ou... Ou...? Ou... 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 Ou...? Ou... Ainda bem. Eles são animados. Você está me animando. Eu estou fazendo um trabalho para o trabalho. Isso é possível. Aria, aria. Aria, você não sabe que você não conhece. Eu não conheço nada. Eles não conhecem. Você não conhece. Eles não conhecem. Eles não conhecem. Eles não conhecem. Itadarka meyel, mudne-e-e-re-vara-dhe-regal. É mundo ... Então, vamos lá. Prabu, isso é um grande efeito. Amma... Amma... O que você quer? O que você quer? Tem Навissão! Enquanto, não tem 캉a doceza de que vocês ... O que é isso? Não há ninguém. A vindo é Super. E quando a gente está inserindo? Os pais são os paises e irmão? Você pensar por mim que estou fazendo o amor. Quem não se dá um um burrinho, posso dizer um burrinho. Você é um burrinho, você é um burrinho. Vocês estão sempre me lembrados. Se você não se precisar de seu pai? Isso está. Mas a pai não tem nada. Só um burrinho para dizer que ele está me lembrado. Ela fica um burrinho. E aí Legenda Adriana Zanotto